Música Queremos Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil Música 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 Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais Meu Brasil novo, o Brasil do povo que o Lula começou Vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz Ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela, eu também tô, veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira Puxa a sua agenda, faça a agenda como nós estamos fazendo Você mesmo faça a sua agenda Visite, trabalhe, li, discurso e defenda o que nós construímos juntos Meu Brasil tá querendo continuar Com a força da massa, o povo te abraça Agora é Dilma, é a vez da mulher Meu Brasil tá querendo Dilma Meu Brasil tá querendo continuar Dinma, é o céu! Dinma, é o céu! Dinma, é o céu! Meu Brasil tá querendo trabalhar Dinma, o céu! Dinhu, o céu! Dinhu, o céu!